Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer junto com vocês uma hidratação no meu cabelo. Gente, o meu cabelo está precisando de uma hidratação, está bem ressecado. Eu estou aí numa fase que eu estou cuidando bem dele, porque há um tempo atrás, né, depois do meu parto, eu tive uma queda bem grande de cabelo e ele afinou bastante, gente, caiu mais ou menos a metade do meu cabelo. Agora eu estou tentando recuperar ele, né, e aos poucos eu vou cortando essas pontas que estão bem finas, né, e ele vai crescendo e vai recuperando e vai ficando cheio de novo. Aqui eu comecei passando esse creme da Scala, esse potão da Scala, nas pontas, para fazer um pré-shampoo, gente, porque o shampoo ele agride bastante as pontas do nosso cabelo, então você faz um pré-shampoo, deixa uns minutinhos no cabelo e ele protege, gente, quando você for lavar ele protege da agressão do shampoo, principalmente se você está com as pontas rala, bem quebradiça, então é bom você fazer isso para proteger, gente. Toda lavagem é bom você passar uns minutinhos antes esse pré-shampoo. Pode ser qualquer creme que você tiver na sua casa, qualquer potão. Esse da Scala é bem barato, então eu uso ele para passar nas pontas do meu cabelo e deixo mais ou menos meia hora. É muito bom, gente. Tchau, 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 tchau. Gente, agora eu vou prender ele e deixar mais ou menos meia horinha. Depois, passada meia hora, eu vou lavar somente com o shampoo para a gente fazer a nossa hidratação. Agora, depois do meu cabelo lavado somente com o shampoo, eu tirei o excesso de água ali com a toalha, eu vou desembarassar ele com cuidado, gente, porque o cabelo molhado é mais sensível, né? Gente, eu vou usar esse potão da Scala como base para a minha hidratação, soro fisiológico e mel. Essa vai ser a minha misturinha de hoje. Eu não vou usar nenhum tipo de óleo vegetal, porque eu quero que o meu cabelo fique bem leve. Quero que ele fique hidratado, mas eu quero que ele fique leve e soltinho, né? Eu sinto que a hidratação feita com um pouquinho de óleo vegetal é muito boa, porém, deixa o cabelo um pouco mais pesado. Então, eu quero que ele fique bem levinho e sedoso e essa hidratação é ótima, essa misturinha. Eu coloquei duas colheres do meu creme Scala, uma colher de soro fisiológico e meia colher, mais ou menos, de mel. Gente, o mel é excelente para o cabelo. Gente, o creme você usa, você coloca a quantidade conforme o tamanho do seu cabelo. Se ele for um pouco menor, você põe uma colher só, uma quantidade menor. Essa quantidade deu certinho para o tamanho do meu cabelo. Agora, eu vou enluvar o meu cabelo todinho com a minha misturinha. Vou passando e enluvando bem as mechas para penetrar bem a nossa hidratação. Depois de ter passado toda a misturinha no meu cabelo, eu vou enrolar ele e colocar uma sacolinha ou uma toquinha que você tiver na sua casa para abafar um pouco e potencializar a nossa hidratação e deixar mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, mais ou menos. Passado 30 minutos, eu enxaguei ele bem enxaguado. Tirei o excesso de água ali com a toalha. Agora, eu vou vir desembaraçando ele. Gente, reparem com o meu cabelo. A parte de cima, até que ele está cheio já. Está crescendo bem. Agora, as pontas ainda estão bem ralas. Devagar, eu vou recuperando, né? Vou recuperando ele. Eu vou trazer aqui no canal nutrição e reconstrução. Então, se inscreve no canal, deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, que eu vou estar trazendo os próximos vídeos reconstrução e nutrição para vocês estarem dando uma olhada, acompanhar junto comigo essa fase de recuperar o cabelo, né? Gente, aqui que o meu cabelo já está quase seco, eu vou passando o meu tônico. Esse tônico é caseiro, que eu mesma fiz e coloquei nesse vidrinho de spray, que já estava vazio. Gente, esse tônico é muito bom. Eu estou gostando bastante dele. Meu cabelo está crescendo bastante. E ele é ótimo para o couro cabeludo. Se você tem cabelo oleoso, ele é ótimo. Eu vou trazer a receita desse tônico aqui para vocês, aqui no canal. Deixe nos comentários se vocês querem a receita dele, que eu trago nos próximos vídeos. Aqui o meu cabelo já está seco. Ele está secando naturalmente. Olha o brilho desse cabelo, gente. Ele ficou bem soltinho e sedoso com essa hidratação, bem brilhoso. Aqui ele já está seco. E eu vou finalizar, gente, com a chapinha. Pelo menos essa parte aí de cima, né? Que está crescendo os cabelinhos. Gente, ele fica bem armado. Sem condições de eu ficar assim, com esse cabelo desse jeito. Ou se eu for sair, sempre eu tenho que finalizar com a chapinha, porque não tem como, gente. Fica muito armado. Fica horrível. Agora eu vou passando a chapinha ali só nessa parte de cima mesmo. Onde os fios estão crescendo. Gente, lembrando que eu faço a progressiva fashion gold. Porém, já faz cinco meses que eu fiz a última vez. Eu não vou fazer mais por enquanto. Enquanto estiver crescendo o meu cabelo. Eu não vou fazer mais a progressiva por enquanto. Já faz cinco meses que eu fiz a última vez. Ela já saiu todo o efeito da progressiva. O meu cabelo, ele é armado na parte de cima. E nas pontas, no comprimento, ele é liso. Bem liso. Então, é mais em cima mesmo que fica esse armado. Gente, espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Eu vou estar trazendo para vocês os próximos vídeos de misturinha caseira. E do tônico também caseiro que eu vou trazer para vocês. Deixa nos comentários se vocês querem a receita. Olha que cabelo brilhoso, gente. Que ficou. Ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Para vocês não perderem os próximos vídeos. Olha o brilho desse cabelo. Gente, eu amei o resultado dessa hidratação. Ficou bem sedoso, brilhoso. Espero que vocês tenham gostado também. E até a próxima.